Quem chega ao pavilhão do vinho no centro de Andradas se encanta com a beleza e variedade de produtos da 23ª edição da Expofica, exposição e feira industrial e comercial. O evento segue até o dia 27 de julho. Andradas, graças a Deus, é uma cidade que ela tem muito a oferecer, ela tem vários segmentos. E por isso essa feira, com vários segmentos, para mostrar para os nossos visitantes, nossos vizinhos, até mesmo para o Brasil todo, que Andradas é uma cidade diferente. São 60 expositores de 14 segmentos. A feira fica aberta ao público sempre de 2h30 da tarde às 10h30 da noite. São esperadas cerca de 26 mil pessoas em todos os dias da exposição. Para os empresários, é uma boa oportunidade de mostrar os produtos que fabricam. Seus lançamentos, os novos produtos, as tendências e também o espaço para confraternizar. Para confraternizar entre amigos, pessoas que vêm para Andradas em julho, durante o período da Festa do Vinho, para rever seus parentes, seus amigos. Então, realmente, um ambiente muito agradável, familiar. Também em Andradas, no período de 24 a 27 de julho, acontece a 49ª edição da Festa do Vinho, na sede campestre do Clube Rio Branco. As atrações são Ira, Fernando e Sorocaba, Henrique e Juliano e Teodoro e Sampaio. Uma festa que as entidades participam, a receita proveniente da Festa do Vinho, é muito importante para a manutenção das entidades. É uma tradição, é a 49ª Festa do Vinho. Quer dizer, nós estamos a quase 50 edições. E isso faz, assim, uma data praticamente certa, que o pessoal visita mesmo. Nós estamos muito satisfeitos com essa semana de festa em Andradas. E isso faz, assim, uma data praticamente certa.